Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um Giro de Notícias do Nosso Bascão. O vídeo de hoje tem muito, mas muito assunto importante e principalmente assunto polêmico para a gente abordar com a reportagem que saiu ontem de um jornal, de um site norueguês, apontando algumas coisas suspeitas em relação a 777 partners e os investimentos que eles vêm fazendo em clubes de futebol espalhados pelo mundo inteiro. Vamos falar bastante sobre a partida contra o Cruzeiro desse próximo final de semana, depois o período que o Vasco vai ter para se preparar para a sequência do Campeonato Brasileiro, vamos falar de situação de treinador e também de mercado da bola. E teremos como sempre as presenças ilustres aqui dos dois jornalistas, Edu Canelas e também Lineker Biondi, abrilhantando ainda mais o nosso vídeo, trazendo informações e dando opinião sobre o momento que o Vasco vive atualmente, tanto dentro quanto fora de campo. Então, primeiramente, eu convido todos vocês a assistirem o vídeo inteiro até o final para ficarem por dentro de todas as novidades. Peço também que você deixe nos comentários sua opinião de onde você está assistindo o nosso vídeo, deixe aí também a sua crítica para poder o nosso conteúdo melhorar aqui a cada dia e peço, como sempre, a sua ajuda e a sua colaboração, não esquecendo. É muito importante, mesmo você não gostando do momento que o Vasco está vivendo, que você ajude o nosso canal a continuar crescendo, deixando aquele like, deixando aquele joinha, que cada joinha que você deixa, o YouTube, ele impulsiona, ele manda esse vídeo para mais torcedores. Então, quem puder, não esquece, corre lá embaixo, deixa o like e convido você a também se inscrever no canal, se você ainda não está inscrito por aqui. Então, quem quiser, corre lá embaixo, clica naquele botão vermelho, se inscreva, venha fazer parte, quanto mais torcedor, quanto mais gente a gente tiver aqui, mais voz ativa, mais força a gente vai ter para poder cobrar e pressionar por mudanças dentro do nosso clube. E antes da gente começar o vídeo, eu queria também lembrar, rapaziada, que nosso parceiro aqui do canal, o OneFootball, que é o maior aplicativo de futebol do mundo inteiro, está aí com muita coisa acontecendo legal no site deles, lá no aplicativo deles, gols e melhores momentos, lances em tempo real, jogos aí que você pode acompanhar com imagem, tudo isso de graça, não tem que pagar absolutamente nada, tudo que você tem que fazer é clicar no primeiro link aqui na descrição do vídeo de hoje, fazer o download e instalar no seu celular, beleza? Então, bora começar o vídeo aqui falando um pouco sobre o próximo jogo, próximo sábado aí tem Vasco e Cruzeiro, partida que até segunda ordem será em São Januário, o Vasco conseguiu a liberação ali, tanto é que no último sábado o Vasco jogou por lá, pelo Campeonato Carioca Sub-20, na vitória sobre o Botafogo, levando nossa molecada à final da competição contra o Flamengo, e teremos aí a expectativa de estreias, dois jogadores que devem já estar disponíveis para vestirem camisa do Vasco nesse sábado, são o zagueiro Maicon e o atacante Serginho, não sabemos ainda se serão relacionados ou não, imagino que sim, chegaram aí para reforçar, para poder ajudar, então imagino que devam estar sendo aí utilizados aí nesse jogo do próximo sábado, temos também o desfalque do Lucas Piton, que levou o terceiro cartão amarelo, e provavelmente aí a gente vai ter um substituto ali, é tapa-buraco na lateral esquerda, porque o Vasco hoje não tem um reserva, o Riquelme, que voltou a treinar, mas provavelmente ainda não está pronto para voltar a ser titular, e o PV, que era o reserva ali imediato, voltou para o Internacional, então a tendência é que ou o Zé Gabriel seja deslocado para jogar nessa vaga de lateral esquerdo, ou ele coloque o Paulo Henrique, que é lateral direito, para jogar na vaga de lateral esquerdo, ou que ele suba o menino do sub-20, o Julião, para fazer essa função, ou o próprio Léo, capitão, podendo jogar de lateral esquerdo, e o Maicon ganhando a vaga de titular para jogar na zaga ao lado do capaço, então esperar, e o principal, o Jair também, não sabemos ainda se terá condições de jogo, ele está fazendo um tratamento intensivo no joelho, sentiu um entorce ali, então é dúvida, e a situação de treinador, a gente não sabe se o William Batista será mantido, se o Vasco já terá um novo técnico, a pressão hoje é muito grande, tanto dentro quanto fora do clube ali, para que o Vasco aponte esse novo treinador, esse treinador que vai chegar para assumir essa responsabilidade de conseguir tirar o Vasco dessa situação, e aquilo, para mim é inadmissível, para mim é inaceitável, inconcebível, que o Vasco nessa situação, brigando para não cair, no Z4, o Vasco com apenas 9 pontos conquistados em 13 rodadas, e o Vasco demitiu o Barbieri, já se passaram mais de 10 dias, e até agora o Vasco não anunciou um novo treinador, isso para mim é uma questão também de assustar o torcedor vascaíno, essa calma toda, essa paciência toda, que a gente vê por parte do Paulo Brax, enfim, do Luiz Melo, do Abel Braga, em relação à situação de técnico, mas enfim, é aguardar, espero que ainda hoje a gente tenha essa definição, seja ele o Rogério Senna, seja algum outro treinador aí que venha para assumir essa bronca, mas para mim, infelizmente, o William Batista, que foi colocado ali nessa fogueira, não tem condição ainda de assumir essa condição de treinador efetivo, de treinador principal da equipe vascaína, eu acho que a pressão é muito grande, e em caso de mais uma derrota contra o Cruzeiro, é óbvio que o torcedor vai cobrar a saída do William Batista para a chegada de um novo técnico, e o Vasco não tem tempo, o Vasco não tem ali como esperar mais, o Vasco tem que trazer esse treinador, e para ser bem sincero, das opções que temos no mercado hoje, o daí Helman, enfim, os técnicos aí que foram demitidos nos últimos meses, infelizmente, eu acho que o Rogério Senna é sim a opção mais plausível, não é o meu favorito, não é o que eu queria, mas talvez seja a opção aí que tenha mais pulso firme, de bater de frente com o jogador que não está jogando bem, de bater de frente com o Paulo Brax por contratações, enfim, eu acho que o Rogério Senna é um cara de caráter, que não vai aceitar sacanagem dentro do nosso clube, e talvez seja realmente a melhor escolha. Outra notícia importante aí em relação à tabela do Campeonato Brasileiro, em relação aos jogos aí, a partida seguinte após o Cruzeiro, que seria contra o América Mineiro fora de casa, foi remarcada, esse jogo só deve acontecer em outubro, com isso, o Vasco vai ter ali um período de quase duas semanas, do jogo contra o Cruzeiro, para a partida seguinte, isso aí pode ser usado pelo novo treinador, e pelos reforços que vão chegar, como uma mini pré-temporada, no meio do ano, para poder acertar a casa, para o Vasco poder treinar, conseguir aparar as arestas, corrigir os erros que vêm sendo cometidos aí pela nossa equipe, e que a gente possa sair dessa situação. Mas antes da gente falar aqui sobre o mercado da bola, sobre janela de transferências, queria mais uma vez lembrar a vocês, que nesse sábado, nós iremos aí em parceria com a Betwinner, fazer o sorteio de 5 mil reais, em 5 pix, de mil reais cada, e para participar, é muito fácil, é muito simples, tudo que você tem que fazer, é se cadastrar lá na Betwinner, no primeiro comentário fixado, tem um link da Betwinner, e o código promocional, que é Mario120, lembrando que qualquer depósito, que você fizer, lá nessa casa Betwinner, você vai ganhar um bônus especial, de 120%, qualquer valor, ou seja, botou 10 reais, vai ganhar 22, 12 reais a mais, botou 100, vai ganhar 220, botou 1000, vai ganhar 2 e 200, de graça, na sua conta, e o seu nome, obviamente também, vai estar participando aí, do sorteio, desses 5 pix, de mil reais cada, no sábado, dia de jogo, contra o Cruzeiro, então quem quiser, corre lá, primeiro comentário fixado, tem o link da Betwinner, para você se cadastrar, e garantir a sua participação, falar agora sobre reforço, o Vasco nessa quinta-feira, vai ter ali, o Gary Medell, chegando ao Rio de Janeiro, para mim demorou muito, já era para estar treinando, para jogar no sábado, mas enfim, o Paulo Brax, acha que está tudo maravilhoso, então aceitou, que o jogador, só chegue na quinta-feira, para se apresentar, e jogar apenas, na partida seguinte, daqui a 14 dias, e também devemos ter, ainda essa semana, os desfechos, das negociações, com o Bruno Prachete, meio atacante do Red Bull Bragantino, com o Léo Cittadini, volante do Atlético Paranaense, e também, com o Camisa 10, o meio atacante, Rodrigo Zalazar, jogador uruguaio, que atua no Schalke 04, informação que ontem, o Vasco firmou, formalizou, uma proposta, de 16 milhões de reais, pela compra de 60% do passe do atleta, e agora, estaria aguardando, um retorno do Schalke 04, para poder aceitar ou não, essa proposta do Vasco, o que eu volto a falar é, demorou demais, e está demorando demais, já era para estar anunciando, o jogador hoje, ou ontem, para jogar no sábado, é inadmissível, que o Vasco siga, sem um Camisa 5, siga, sem um Camisa 10, siga, sem mais um atacante, para brigar por vaga, lá no ataque, porque Pedro Raul, não está entregando, que a gente não tenha, um lateral esquerdo, reserva, para a vaga do Lucas Piton, para o jogo desse sábado, cara, o planejamento, é realmente uma bosta, o Paulo Brax, errou em tudo, errou em absolutamente tudo, jogou 110 milhões, de reais, no lixo, nessa primeira janela, de transferências, no começo do ano, e agora, vamos falar sobre a polêmica, que está envolvendo, o futebol do Vasco, nesse momento, que é toda essa situação, envolvendo o nome, da empresa americana, 777 Partners, ontem, um jornal norueguês, um site norueguês, chamado, deixa eu dar uma olhada aqui, enfim, uma empresa famosa lá, que agora não me fugiu o nome, eles soltaram uma reportagem, falando, o nome do site, do jornal, é Josimar Futebol, um dos principais sites, lá da Noruega, eu não conheço, até porque eu não acompanho, o futebol norueguês, não acompanho as notícias, da Noruega, mas eles soltaram, uma reportagem, na qual eles botam, o mistério da 777, no mundo do futebol, e na qual, nessa reportagem, eles questionam, e tentam expor, problemas, da empresa americana, em relação, aos investimentos, que eles vêm fazendo, em clubes, espalhados pelo mundo inteiro, e também, em investimentos, que eles fazem, fora do futebol, ex-funcionários da 777, deram alguns depoimentos, eu vou dar uma lida, para vocês, tirarem as próprias conclusões, eles não apontam aqui, nenhum tipo de irregularidade, eles não falam, que a empresa está fazendo, nenhum tipo de falcatrua, não está roubando nada, mas eles apontam ali, que algumas coisas, parecem estranhas, que algo aí, pode estar errado, então, um ex-funcionário, por exemplo, botou aqui o seguinte, todos os negócios deles, dão prejuízo, esporte, aviação, e outras coisas, e quem vai ficar, com esse prejuízo, pergunto o ex-funcionário, os parceiros da joint venture, não, a empresa diz, que se financia, mas eles não podem, ter tanto dinheiro, quanto eles dizem, simplesmente, não é possível, eles não precisam, de muito dinheiro, o que eles fazem, é movimentar, o dinheiro, de um lado, para o outro, porém, o dinheiro, é sempre o mesmo, segundo esse funcionário, enfim, quem quiser, ler a reportagem, inteira, na íntegra, eu vou deixar, para vocês aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link, que foi repostado, pela UOL, o site famoso, aqui do nosso país, do Brasil, você pode ler, pode tirar suas próprias conclusões, o certo é, tem algo estranho, realmente, o Vasco não está pagando, dívidas aí, com jogadores, não está pagando, parcelas de empresários, algumas coisas aí, realmente, com muitos questionamentos, eles abordam ali, esse tema, como se fosse, fluxo de caixa, mas enfim, para mim, quem tem dinheiro, paga, quem tem dinheiro, faz promessa, e cumpre, como eles fizeram, no começo do ano, no ano passado, quando prometeram, para o torcedor, time forte, time competitivo, e digo mais, você, que está apontando o dedo, para youtuber, para jornalista, eu acho que tem que cobrar, o Osório, tem que cobrar, o Jorge Salgado, tem que cobrar, os políticos do Vasco, porque essa safra do Vasco, ela já vem sendo, feita há mais de 20 anos, o clube já vem sendo, destruído, por essas pessoas, há mais de 20 anos, Eurico Miranda, infelizmente, Roberto Dinamite, quando foi presidente, Alexandre Campello, agora o Jorge Salgado, toda essa galera, que foi responsável, pelo que está acontecendo, no Vasco, nesse momento, não foi eu, nem foi outro youtuber, nem foi galera de Instagram, nem de Twitter, quem vendeu o Vasco, quem vendeu o Vasco, foram os políticos, quem vendeu o Vasco, foram as pessoas, que estão dentro do clube, e eles viram o contrato, eles foram ali, as pessoas responsáveis, por redigir, e fechar o acordo, com a empresa americana, então a gente tem que cobrar, explicações, transparência, que as coisas possam vir à tona, para o torcedor entender, e eu acho que, essa janela de transferências, agora, vai ser, um divisor de águas, para a gente entender, se a empresa realmente, está se importando, e tem o dinheiro para investir, ou se realmente, é tudo uma grande cortina de fumaça, o vídeo não acabou, então não vai embora, porque a gente ainda vai ter, a grande presença do meu irmão, Edu Canella, jornalista da melhor qualidade, e também, do Lineker Biondi, também nosso amigo jornalista, que vai trazer informações, quentes, importantes, para vocês aqui, no decorrer do vídeo, beleza? Então antes de passar a bola para eles, pedir mais uma vez, para você deixar aquele joinha, deixar aquele like, lá embaixo, e convidar você, para se inscrever, no canal, caso você ainda, não esteja inscrito por aqui, lá embaixo, naquele botão vermelho, beleza? Então vai contigo Edu, vai contigo Lineker, mais uma vez, muito obrigado pela presença, e fiquem aí, com os nossos dois irmãos aí, que sabem muito de Vasco, valeu? Fala, torcida vascaína, você está no canal, Os Vascaínos, e eu, seu amigo Edu Canellas, vou te levar, para pertinho, das notícias, do nosso gigantesco, da colina, e que missão difícil, levar você, para pertinho, das notícias, do gigante da colina, diante da fase atual, do momento atual, confesso para você, Vascaína, meu amigo, que me acompanha todo dia, minha amiga, que me acompanha aí do outro lado, que chegando no canal, no ano passado, eu enfrentei, um momento difícil, para caramba, ali na série B, possibilidade, inclusive, de não subir, mas eu não imaginava, que enfrentaria, um momento tão difícil, agora na série A, o Vasco, que mais perde, do que empata, mais perde, do que ganha, e fora de campo, não esboça, uma reação, reação essa, que a gente, nós, aqui do canal, os vascaínos, vivemos, cobrando, desses caras, no vídeo de hoje, eu vou trazer os comentários, a respeito, de Vasco e Botafogo, curtos, é bem verdade, ontem, eu fui mais a fundo, na live de pós-jogo, você pode acompanhá-la, aqui, no nosso canal, no YouTube, e vou falar também, sobre resposta, dos reforços, que o Vasco, vem tentando, hoje, dia 3 de julho, é aniversário, da minha mamãe André, um beijo para ela, quem eu amo demais, e também, se abre, a janela de transferência, essa janela de transferência, que é, a grande esperança, do torcedor do Vasco, mas eu, Edu Canelas, encontro-me, nesse momento, pessimista, em relação, a ação desse clube, nessa janela de transferência, então, eu vou falar, sobre a janela, sobre a situação, sobre a 777, sobre o Paulo Braques, o martelo, vai sobrar, para todo mundo, então, para isso, vou pedir para você, meu amigo Vascaínos, que está percebendo, meu desânimo, aqui hoje, senta aquela martelada, no like ali, martelo no like, deixe o seu comentário, inscreva-se, aqui, no canal de Vascaínos, vá para o grupo, de Telegram, lá de graça, se você ainda quiser, falar de Vasco, essa semana, o link está aqui, primeiro comentário fixado, ou então, se você quiser, ir para um grupo, concorrer a camisa, concorrer a prêmios, enfim, você pode virar membro do canal, e vir para o nosso grupo, de WhatsApp, galera, ontem, uma partida, lamentável, triste, uma partida, de um Vasco, amador, dentro de campo, engana-se, quem pensa, que eu vou dar porrada, aqui, no treinador William Batista, se tem um cara, que não tem culpa disso, é o William, o William não escolheu, os jogadores que lá estão, o William estava no Sub-20, fazendo um trabalho espetacular, o Sub-20 está aí, finalista do Campeonato Carioca, invicto, campeão da Taça Guanabara, invicto, não perdeu, ainda, pelo Vasco Sub-20, e ontem perde, com um time, podre, a realidade, a podridão, desse time do Vasco, Edu, você acha que esse time do Vasco, é time para ser rebaixado, de cara? Não acho, quando eu olho peças como, o Léo na zaga, o Capasso, o lateral esquerdo, Lucas Piton, o começo de temporada, do Puma Rodrigues, nós temos Jair, Marlon Gomes, jogador, de Seleção Sub-20, Jair dispensa comentários, o problema é quando a gente olha, para o meio da frente, o meio para frente do Vasco, é um time podre, que não cria, que não tem possibilidade, de criação, e aí, os problemas, do sistema defensivo, aparecem mais ainda, por exemplo, o Puma Rodrigues, cair de produção, vertiginosamente, eu avisei, na última live aqui, que o Puma, cairia muito de produção, quando o PEC, não está em campo, ele cai de produção, quem marca para ele, é o PEC, o Puma não sabe marcar, marca mal, será que isso está sendo treinado, com o Puma, será que o Maurício Barbieri, treinou isso com esse atleta, porque parece que não treinou, no Uruguai, ele joga até de zagueiro, mas aqui o cara, não consegue marcar, será que não tem algo errado? Analisem os processos, do clube, Luca Orediano, 21 milhões de reais, jogador do Vasco da Gama, você viu o Orediano em campo ontem? Ele não produz, ele não tem capacidade, de jogar o Campeonato Brasileiro da Série A, não tem, Vascaíno, Luca Orediano, não tem capacidade, de jogar o Campeonato Brasileiro, profissional da Série A, do futebol brasileiro, não tem condição, física, mental, e quem sabe, até técnica, e aí, os mesmos, dos mesmos criadores de Luca Orediano, buscaram o Puma Rodrigues, que fez um ótimo começo de temporada, mas caiu, e se o cara vai mal, a culpa é de quem contrata, buscaram lá, um Robson Bambu, que não consegue dominar uma bola, chegamos ao meio da temporada, com o Vasco na próxima partida, com o Lucas Piton, suspenso, sabe quem é o lateral esquerdo disponível, no Vasco, para substituir o Lucas Piton? Pois é, nem eu, não tem, meu amigo Vascaíno, o Vasco não tem, um lateral esquerdo à disposição, e o Zé Gabriel, que estava lá, treinando e separado, e virou o titular do time do Vasco, o que explica isso, por que que o substituto ainda é o Zé Gabriel? O planejamento, feito por Paulo Brax, é mal feito, e é ridículo, as contas, do Vasco, ao Náutico, a outros clubes, como o São Paulo, ao Corinthians, está pagando, Luiz Melo? Não responde, a comunicação, do Vasco, com o seu torcedor, rompida, ninguém pega, ninguém pega para falar, Paulo Brax, quando vem dar uma entrevista coletiva, ou um pronunciamento, ele fala, fala e não diz nada, nada, que possa trazer para o torcedor, um pouco de paz, já que o campo e bola, não resolve, então chegamos a um momento, desculpe, esse desabafo, mas eu olho para o Vasco, eu vejo o barco afundando, sem qualquer possibilidade, qualquer possibilidade, de melhora, e falando dos reforços, falo com tranquilidade, se põe no lugar do Lanzini, um jogador, camisa 10, sai, do West Ham, lá da Premier League, um cara, bom de bola, que tem mercado, em qualquer time, do futebol brasileiro, tem mercado, em muitos times, menores na Europa, onde vai ganhar bem, pode ir para os Emirados Árabes, onde está pagando, muito bem, é só o empresário oferecer, vão querer pagar, pelo jogador, o que faria, o Lanzini, se sentir seduzido, a jogar aqui, no Vasco da Gama, um clube, que está contratando, jogador, sem um técnico, para aprovar, porque não contrata técnico, não faz contato, por técnico, um clube, em 18º lugar, no Campeonato Brasileiro, na zona de rebaixamento, já com todo o histórico, de rebaixamento, que o Vasco tem, há séculos, todo mundo sabe disso, um clube, onde, o CEO, tem um boneco, enforcado, na Avenida Brasil, porque ninguém aguenta, o cara mais, e quer colocá-lo, para fora do Vasco, na marra, um CEO, que não está pagando, contas, o Vasco não está pagando, contas, de alguns atletas, que foram comprados, ah, o salário está em dia, beleza, não faz mais do que obrigação, um Vasco, sem torcida, no estádio, que agora, vai poder voltar, a jogar esse anuário, às 16 horas, contra o Cruzeiro, no sábado que vem, mas que está, numa situação, horrível, você viria para o Vasco? É óbvio, que não viria, você, que às vezes, vem aqui no canal, e fala, Edu, eu gostaria, de ver o Marcelo Gadiardo, no Vasco, pensa em tudo, que eu acabei de falar aqui, se você fosse o Marcelo Gadiardo, você aceitaria, treinar o Vasco? Me arrisco, a desconfiar, que nem o Rogério Senna, quer pegar o Vasco, nessa situação, qualquer treinador, com o mínimo de história, no futebol, não vai querer trabalhar aqui, então, hoje, na abertura da janela, dia 3 de julho, aniversário da minha mãe, eu estou nessa, sensação triste, sabe, sensação ruim, uma segunda-feira, que se inicia, sem sensação de melhora, sem sensação de paz, sem sensação de olhar, para o horizonte, e ver, uma possibilidade, eu sugiro a você, Vasco, que está aí do outro lado, cobre desses caras, mande e-mail, para o clube, quem puder protestar, na porta que proteste, sempre, 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 evitando violência, para que não percamos a nossa razão, mas cobrem desses caras, está na hora de sentar aqui, numa mesinha de coletivo, e falar, abrir o que está acontecendo no clube, abrir por quê, porque a realidade, é que nessa janela de transferência, eles não vão conseguir trazer grandes jogadores, pense em tudo que eu falei agora, qualquer grande jogador, vai querer vestir a camisa do Vasco, nessas condições, perderam o time, era para contratar lá atrás, era para contratar em janeiro, quando tudo estava bem, o torcedor estava empolgado, o Vasco estava começando o ano, fazendo contratações, ali era a hora de trazer o Lanzini, ali era a hora de ir atrás de grandes jogadores, agora, agora nós estamos totalmente enrolados, encerro esse vídeo aqui, informando a vocês, que o Medel ainda não está no Rio de Janeiro, também, aviso, e deixando aqui a notícia, de que o Vasco, com a janela aberta, vai escrever, Serginho e Maicon, vão estar disponíveis, para a próxima partida, inclusive, eu acho que a substituição, que o William Batista deve fazer, ou o treinador, que provavelmente, deve estrear nessa partida, contra o Cruzeiro, deva jogar o Léo, para a lateral esquerda, e jogar Capasso e Maicon, na zaga, provavelmente, será essa, a disposição tática do Vasco, para a partida, contra o Cruzeiro, Então a você Vascaíno, eu agradeço, por assistir o vídeo até o final, difícil, criar conteúdo, difícil ter ânimo, difícil ter vontade, diante de tudo, que o Vasco, vem fazendo com a gente, as pessoas que estão lá, cambada de flamenguista, que está lá dentro do Vasco, que não tem sensibilidade, e respeito com o seu torcedor, mas a gente está aqui, por amor ao Vasco, e por amor a você, que tem respeito, e carinho com o nosso trabalho, estaremos juntos, independente de qualquer coisa, aqui, em Verga Mas Não Quebra, vou estar aqui, criando conteúdo, e mais tarde, fazendo a nossa live, para trazer as informações, da janela, de treinadores, de jogadores, ainda, que eu acredite, que esses caras, vão ter que fazer milagre, para salvar o Vasco, de uma, sexta série B, ou, milagre, para contratar, algum bom jogador, que possa vir aqui, auxiliá-los, nessa missão, de manter o Vasco, na série A, uma boa tarde, embora seja difícil, retorno agora, ao meu trabalho, e a gente precisa, né, seguir a vida, independente de qualquer coisa, não vivo aqui do YouTube, eu tenho o meu trabalho, sou fisioterapeuta, tenho meus pacientes, para atender, e a gente segue, com o coração partido, mas, rezando muito, pedindo muito a Deus, para que um milagre aconteça, hoje, é só por um milagre mesmo, tamo junto, e valeu. Salve, família vascaína, Lini Kernari, aqui no canal, Hoje Vascaínos, e no canal, Mário Coelho Vasco, para comentar com você, tudo aquilo, que está acontecendo, no Gigante da Colina, vamos falar, sobre a classificação, no Campeonato Brasileiro, e sobre, os protestos, feitos, na noite passada, com caixões, de, Paulo Bratz, Luiz Melo, Abel Braga, e Jorge Salgado, mais uma manifestação, entre várias, da torcida Cruz Maltina, demonstrando a insatisfação, com o trabalho realizado, até agora, antes de tudo, peço para você deixar o like, e claro, corre lá nos comentários, deixar a sua opinião, todos nós já sabemos, que os responsáveis, pela venda, da Vasco Saf, até mesmo a constituição, da Vasco Saf, e a venda, para 777 Partners, estão tentando ser omitidos, pela internet, por muitos, em ano político, do Clube de Regatas Vasco da Gama, os verdadeiros culpados, todos nós sabemos, quem são, durante 23 anos, mais de 23 anos, políticos, de oposição, e de poder, vêm destruindo, o Clube de Regatas Vasco da Gama, para assumir, o poder, de uma marca tão forte, que é o nosso Vasco, que nós tanto amamos, e se apropriando, desse poder, conseguiram, mais de 20 anos, destruir o Vasco, ao ponto, de serem vendidos, 70%, do futebol, do clube, ainda temos, sobre o poder do clube associativo, 30%, tão valiosos, do nosso futebol, e ano de política, começam, as cortinas de fumaça, não caiam, naquilo, que vem falando, sobre, youtubers, influenciadores, jornalistas, os verdadeiros culpados, pela venda da Vasco SAF, para 777, se chamam, políticos, há mais de 20 anos, esse processo, vem sendo feito, estão tentando, ocultar de você, torcedor, em um ano, tão importante, de mais uma bagunça, chamada, política, no Clube de Regatas Vasco da Gama, mas falando agora, sobre classificação, no campeonato brasileiro, o Vasco, terminou em 18ª, a colocação, a 3 pontos, de Corinthians e Bahia, que abrem ali, a zona do rebaixamento, estão na porta, o Corinthians ali na beira, com 5 gols a mais, de saldo de gols, o Vasco aí, precisa vencer, e tirar essa diferença, para ultrapassar o Corinthians, na próxima rodada, contra o Cruzeiro, em São Januário, sem torcida, então, mais uma vez, o maior poder, que o Vasco tem, que é o torcedor, não vai estar presente, e espero que tenha mudanças, pelo menos de postura, apesar que ainda, não temos um técnico, a lentidão, de Paulo Brax, que vamos falar, sobre o protesto, já já, e de toda a questão, administrativa do Vasco, abriu a janela, de transferências, e nada ainda, que interessa, ao torcedor, foi feito, a coisa vai piorando, a cada dia, e com isso, quatro caixões, em frente a São Januário, com velas acesas, claro, pedindo, e hostilizando, a saída, hostilizando, os diretores, os responsáveis, e pedindo, a saída de ambos, o caixão, com o Jorge Salgado, na minha opinião, um dos piores, se não for, o pior presidente, de todos os tempos, à frente, do clube de regatas, Vasco da Gama, o CEO, Luiz Melo, altamente incompetente, no meu modo, de entender, o trabalho dele, flamenguista, não tem amor nenhum, ao Vasco, e muito menos, profissionalismo, não tem resultado, nenhum, trabalho dele, desde a era, Alexandre Campilo, a gente tem, o Abel Braga, que também, não sabemos, o que ele está, fazendo, à frente do Vasco, e ainda, vem à tona, notícias, falando sobre, indicações, de profissionais, que pertencem, a uma empresa, ligada ao seu filho, como sócio, a Sete Braga Esporte, e sem isentar, também, Paulo Braga, que me faz, um planejamento, de futebol, tão pifre, tão patético, que a gente vê, em campo, um garoto, de 16 anos, craque, Rayan, lançado, de uma forma, completamente, equivocada, e jogadores, distribuídos, aí, pela base do Vasco, no elenco profissional, escancarando, uma falta de planejamento, falta de planejamento, essa, que dá para mudar, que dá para dar, a volta por cima, agora, mostrar diferente, nessa janela de julho, e nós estamos de olho, forte abraço, saudações, vascaínas. e aí, e aí,